Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA Dofus Qualifier Nihil com Eniripsa, Isra e Sácrier vs Deck Víncep com Osamodas e Kflip Lop Bora pro jogo, ele tá levemente acelerado porque é uma partida um tanto quanto longa E é isso, vamos lá velho Osamodas do Gia Borsell, a Deck Víncep é a equipe vermelha, os brasileiros jogam de vermelho Gia Borsell tá no seu principal personagem, tá de Oza Oza, Yop e Kflip, time bom mano, mas time dos caras tem Eni e Sácrier né, complicado também Outra coisa curiosa é que Isra e Sácrier né, tem uma movilidade bem legal pro jogo Apesar de ali também todo mundo tem uma boa movilidade da Deck Víncep né Acho que pode ser interessante pra Deck Víncep dar uma avançada né Ou não também né, vamos ver Arte Idea, pô é aquele cara do Cori, eu sempre pego ele, joga de Shadow Arte Idea, N.A. Idea, tá ligado? Sempre joga contra esse cara aí no Cori Zeu O Du tá controlando o Eka Flip, já finalizou a cenoura ali do Sácrier Botou o Gato Curandeiro e ficou por isso E agora quem joga é o It.A. Idea Isra de Agilidade Basou a build ali ó Escudo está lá aqui Enirip só tá com retirada de PA aí dando a distância né, por conta do seu escudo ali No quadrante de terra O Isran dando a distância graças ao escudo está lá Aqui o Sácrier dando corpo a corpo com o escudo Ilisaele E o Isran já vai fazendo todo o esquema ali pra levar alguém da Deck Víncep lá pra baixo ó Por isso que eu tô dizendo também que é bom, eu acho, a Deck Víncep avançar Porque senão o Isran pode levar um, o Sácrier pode levar também A Deck Víncep se movimenta bem de maneira individual, mas não movimenta muito bem os outros né No máximo a gente pode dizer que o Oza pode tentar fazer alguma play, mas assim Não é a principal função da classe, tá ligado? Não vai tá aí pra isso Rapaziada, muito obrigado aos envolvidos no Hype Train que o universo tem tudo em dobro pra vocês Tamo junto, valeu quem tá assistindo ao vivo Você que tá vendo pelo Youtube já Deixa o like aí e se torna um sub lá na twitch.tv Barra Dofusalcuba Onde as lives são diárias Level 100, ô Deupene Acho que no 80 já dá, Deupene Vai lá no Instagram Dofusalcuba que eu postei o site do level 80 lá essa semana No 80 dá também Dá pra pôr antes né mano, é que depende do que você vai usar né cara Mas assim, no 80 dá com certeza Vez do Art Idea 14 pontos de ação, 9 de movimento O Diaborsal já tinha avançado dentro dos caras um pouco Pescou o Eni ali, tá ligado? E é isso E aí o Sácrier não quis saber levar ninguém não mano Ele avançou Bateu em todo mundo Passou o Eba no Necaflip Passou a Crocálibur Fez tudo que tinha direito ali o Sácrier do Art Idea mano Só que aí o Eka já aproveita o Osa Se puxa com ele devagar, devagarinho E vai erudir o Enelips ali né O Eka que provavelmente sai de inteligência né É, já mandou 2.000 AI E erudiu gostosinho Botou uma roleta na frente Quem joga agora é o Zeran E aí o Zeran vai conseguindo dar aquela erudida legal Já Né Invocou sua névoa Colocou a Bruma ali pela meiuca Tem ainda 2 pontos de ação e 3 de movimento A armadilha de Celo Rato Não ativou Vez o Gato Nego O Yop Intimidou ativando a armadilha de Celo Rato Continua preso Agora sim conseguiu a intimidação Intimidação ideal Friction Ih, errou hein Agora ele acertou Ok O Eni já vai tirando muito PA com silêncio 4.139 a vida máxima do Eni Aparentemente é daqui 20 Você quer focar a Eni né velho Pião Lanoso Lá vem o Gobi Castanho Vai botar alguém aí em gravidade E é isso Dragão Melânico chegou ali também Colocou o Yop em gravidade Para o Zeran não isolar né Porque o Yop joga depois do Zeran E o Zeran tá louquinho Para jogar alguém lá Não digitar o dublê dele lá embaixo Para a pessoa não fazer mais nada Durante o jogo inteiro O Oza pode ser um álbum disso daí O Eka não vai ser Porque ele tá sendo focado Agora o Oza pode ser isolado agora Vamos ver Forte Aidia vai tomando dano ali Para o Tofu Melânico E quem joga agora É justamente ele O Sacrier 4.510 de vida máxima Para ele Condensou Puxou o Dragão Finalizou o Dragão Melânico Bateu bastante no Kflip Vai aproveitando a erosão E é isso Muito obrigado pelo follow Seja bem-vindo Vinícius Tudo bem contigo? O famoso Viniguedes O Eka da Deck Víncius já gastou Contra-Golpe Vamos ver se o Zeran vai zorar O Oza lá para baixo Já era de se esperar Já era de se esperar Que o Oza fosse ser levado Ali pelo Zeran É um mapa muito grande Talvez É uma desvantagem Para a Deck Víncius Não ter personagens Que tem movimentação Tão potente Quanto a do Sacrier E a do Do Zeran Tem que tomar cuidado Mas ó O Gato Negro Já achou o Malandro Ali na bruma Deu-lhe a machadada Mutilou Está batendo bem no Enigma Lembrando que a Enigma Estava erudida já Bateu muito o Gato Negro Agora O Furorzão bateu quase mil 2.583 Dá para a máxima D-Aidia D-Aidia aliás Ele estimulou ali o Sei lá o que Se curou bastante E é isso Já está fulvida Mas está zoado o Eni Hein mano Diaburcel joga agora Tem que voltar Para manter essa pressão No Eni No máximo possível Galera usa Enu sim Eu mesmo uso Vini Sempre uso Enu Eu gosto muito Mas existem personagens Mais populares Bom O Gato Negro Vai finalizar Esse coelhinho Que não foi finalizado Por um pouco de Zika Acertou o Archie D-Aidia ali E colocou ele Em gravidade Justamente o Sacre Por sua vez O Sacre finaliza O coelho do Eka Sai da bruma Buffa o Ébano Passa o Ébano No Eka Flip Bate bastante Bate bastante Bate bastante No Eka Vida máxima do Du 2.280 1.148 Vida para ele Perigoso Mandou a sorte O Cafu Brasileiro Sorte Amortecimento Vai se mandando Embora Como pode Acaba Bruma Do Isran Então o Isran E Eni ali Lado a lado Vala Comum Já colocou O Iop Em gravidade Colocou Mais uma Armadilha Sala Rato Ativou Puxou Ele para trás Liberou Ele Escondeu Jogou Muito bem O Arte Adia Agora O Gato Nego Agora Utilizou Daquele Coelhinho Que havia Ficado Vivo Para Buffar O Furor Perícia De Arma Para aumentar O dano Do Machadinho E deu Uma Espada Divina Também Buffando Danos Do Oza Finalizou Uma Cenourinha Ali de Bobeira E é isso Vez do Enelipsa Finalizou O Globo Castanho E vai Renovando Os Buffs Ali do seu Sacra Né Buffou Escudo Nela Própria E ainda Sobrou PA Para dar Um daninho Lá No nosso Eka Flip Que está Zoado Já Borsell Já mandou O voo Subiu Algumas Dragocargas Coelhinho O Tofu Matou A Cenoura O Tofu Só andou Em vez do Sacra 2.670 2.670 Pro Art Idea Ideas For Life Quem lembra Desse slogan Era de que marca Mesmo O que foi Gotar Sacrazão Botou a espada Buffou pacto De sangue Pulverizou Espaginha Puxou A Eni E ficou Na frente O Eka Flip Dudu Agora tem Que correr Né Doidão Pernas Para que Te quero Tá de sorte Negativa Tirou Alcance Do Eni Lá Por um Turno Botou O novo Gato Da Cura Se puxou Uma Mandou Assaltitante De lado Tem 4 Perras Ainda Tudo Nada Segurou Bastante E também A Estrela Da Sorte Armadilha Repulsiva Armadilha De deriva Finalizou Dragão Do Diabo Orcel Ativou As armadilhas Jogou Os caras Para longe E é isso Vem do Gato Negro Talvez Agora Da que Vim Você vai Ter que Se agrupar E esperar A melhor Oportunidade Para conseguir Avançar Novamente É uma Dificultada Aqui É Vini Nas competições Mano O Enu Não é Tão Comum Não Velho No Coliseu Ele é Mais Comum Do que Nas Competições Mas Nas Competições Ele é Pouco Usado Mas Ainda Assim É Até Que Se utiliza Bastante Bastante Não Mas Se utiliza Ele é Mais Usado Que Cric Panda Eu Acho E O Reste Eu Acho Que Não O Sacra Vai Tomando Bastante Dano Velho 1658 8 Vida Para Ele Joga Agora Puxou Oza Vai Puxar De Novo E De Novo E Vai Passar O Ébano Ébano Crocálibur Bateu Bastante No Oza E Flip Up Agora Estão Meio Longe Essa Não Aconteceu Já Aconteceu É Gravada Sacra Mandou A Língua Áspera Odor Na Turma Correu De Lado E O Gatinho Vai Mandando Uma Cura O Saker Não Eka O Eka Mandou Linguastra No Saker Né Weirão Tô Maluco Mas Mas Agora O Diaborcel Tomou Muita Erosão Em Velho Tá Com 50% De Erosão Oza O Zran Fez Seu Trabalho Ali Mas A Friction Do Gato Negro Já Foi Aplicada Ali No Oza Vai Puxando Já Morcel Pra Trás É Ele Teve Que Buffar Flor No Gato Dudu E Se Escondeu Ali O Iope O Oza Tá Muito Exposto Tem Mano Iope É Ruim Não Use Em 3 E 3 Não Faz Nada Você É Maluco Ero Iope É Brabo O Nego Bufa Escudo Em Área Pula Bate Um Monte Bufa Poder Bufa Vite Tofu Dourado Encontrou A Sacra Ali No Meio Da Bagunça E Daqui Vim Sempre Tá Judiando Esse Sacra Aqui Tem Que Só Tomar Cuidado Com A Punição De Novo 1577 De Vida Por Art IG 5200 De Vida Máxima 10 Pons De Ação 11 De Movimento Nem Sei De onde Saiu Tanto PM Tá Jodor Nossa Vai matar As duas Invocações Do Osa Ao mesmo Tempo Que bate Muito No Jaburcel Não sei Se ele Passou Com o PA Ou Foi Só Impressão Minha 2200 A vida Máxima Poder Que Flip Joga Agora Vai Acertando Os Danos Ali Erosão No Sacrier Tem 4 PA Ainda Passou Com 2 PA Zudu Mas Deu Contragolpe No Osa Vai Dar Vala Com Lá No Yop Não Seria Bom Ele Deu E E aí O Yop Já tem Que Buffar Uma Vitalidade No Próprio Eka Manda De lado Do Blaze Run Ali Jogo Dramático Para os Brasileiros Eu jogo Qual Servidor Eu jogo Servidor Talcaixa Servidor Multiconta Internacional Já Borsell 2817 De vida Máxima 1763 De vida Joga Agora O que foi O que foi o Matou Puxou Osa De morte Bateu Muito Na Na punição Né Vé O Saki Já tomou Bastante Erosão Complicado De focar O Saki Crentes Crentes De que De que Vim Sempre Tá Uma Sita Muito Ruim Velho Mas Tipo Assim Ainda Acabou O Iop Bateu Muito No N 631 De vida Para SN Agora Botou O Coelhinho Se puxou Deu Deu Um Sem Querer Aqui Agora Beleza E aí O Gato Nego Já vai Mandando GG Porque Né Complicou Um pouco Já vai Estar Mochilado No próximo Turno Já perdeu 2 PN E Joga Agora O Saki 2800 De vida Máxima 2800 De vida É Foi Por Pouco Mano O Archie Dia Já manda GG Também 603 De vida Para o Du E a deck Vícipes Não vai Conseguir Essa vitória Mas foi Um bom Jogo Equilibrado Enfim Os caras Tinham mais Posicionamento Né Vé Tinjo Agora É o Isran Isolou O Iop Vai Batendo Eca E é Isso Acho que ele Nem vai Conseguir Batendo Eca Se Bobear Faltou Alcance Né É Faltou Alcance Para ele Bater Com os Outros Feitiços Fiz O Iop Seis Peas Para o Gato Nego Muito Longe Do Eni Né E aí GG Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo É nóis Valeu Falou Ful Ful